Quero convidar você a refletir comigo no texto de Carlos Miranda. Certa vez, minha mãe foi a um famoso oncologista, que disse a ela que existirem dois tipos de pacientes, os vivedores e os morredores. E que o índice de recuperação dos vivedores era absurdamente mais alto que dos morredores. O primeiro grupo acredita que vai viver, portanto não se entrega. Segue a risco o tratamento e vive intensamente cada segundo da vida, que potencialmente escapará mais rápido que o previsto de suas mãos. O segundo grupo se entrega, já sai derrotado na primeira consulta, acha que nada dará resultado e simplesmente espera pela morte. Hoje em dia tenho me deparado exatamente com esses dois grupos, na forma de encarar e viver o dia a dia diante da crise global que estamos passando. Uns já eram pessimistas por natureza, e outros, embora otimistas, eram talvez otimistas de ocasião, porque nunca tiveram o seu otimismo verdadeiramente colocado à prova. O pior de tudo são os prognósticos feitos por especialistas, baseados em variáveis futuristas catastróficas, que ninguém tem a competência de fazer. Esses, pior que os pacientes morredores, são os médicos morredores. E com todo respeito aos especialistas, só prestam um desserviço com declarações como o mundo irá se desglobalizar e tudo daqui pra frente será nefasto para a economia. Não se trata aqui de ser negacionista e, menos ainda, minimizar os efeitos do que estamos passando na economia. Mas o que eles esquecem é que estamos falando de gente com fé, de empreendedores. Sim, isso tudo com letras garrafais. De uma geração chamada mimizenta, apenas porque quer ser feliz e não aceita coisa que nós velhos aceitamos e que são todos vividores. No mundo real desses vividores e longe das calculadoras dos especuladores, o que eu vejo são empresas modernas focadas em limpar o planeta via economia circular, sabendo que nós humanos não vamos deixar de existir na Terra. Portanto, vamos continuar a consumir e, infelizmente, a gerar lixo. que, graças a Deus, serão tratados por essas empresas. Veja os negócios que se preocupam com a educação da primeira infância em comunidades carentes e que, para espanto dos morredores, crianças continuarão nascendo e merecendo cuidados porque suas mães continuarão trabalhando. E algumas dessas mães que não conseguiam trabalhar porque não tinham com quem deixar as tais crianças que vão continuar insistindo em nascer, passaram a trabalhar em uma empresa de call center com 100% dos colaboradores trabalhando de suas casas. Esse mundo que eu vejo não é sonho, não é catastrófico e está acontecendo agora, no meio dessa pandemia e capitaneado por um bando de gente teimosa em viver e que nunca vai deixar de acreditar que vai dar certo. mas se isso não é suficiente vamos a algumas especulações sobre comportamento humano. Você que está em casa agora ouvindo esse texto está sentindo falta de alguma coisa? Lógico que você está sentindo falta de um monte de coisas e assim que for seguro você vai sair de casa. Já pensou qual é a primeira coisa que você vai fazer? andar por aí comer um pastel na feira beijar alguém viver a vida mais intensamente e mais seletivamente o que mais você vai fazer quando a pandemia passar? A sua resposta está diretamente relacionada ao futuro da economia ao futuro do planeta e também aos nossos hábitos de consumo. agora vamos a alguns fatos depois da segunda guerra mundial tivemos o boom econômico pós-guerra ou era de ouro do capitalismo um período de prosperidade que durou de 1945 até o início de 1970 depois da gripe espanhola segundo o estudo de Sérgio Correa do Banco Central americano e Stefan Luke do Banco Central de Nova York e Emil Werner do Instituto de Tecnologia de Massachusetts analisando aí a recuperação econômica em 43 cidades norte-americanas após o fim do surto da gripe espanhola eles concluíram que as atividades econômicas se restabeleceram mais rapidamente em locais onde as autoridades adotaram medidas para conter a expansão da epidemia em comparação com áreas que não tentaram reduzir o contágio naquelas cidades as ações preventivas precoces e mais intensas não agravaram a crise econômica pelo contrário cidades que intervieram antes e mais agressivamente experimentam um aumento relativo do emprego na indústria da produção industrial e dos ativos bancários em 1919 após o fim da pandemia afirma o estudo esses dois exemplos são exemplos de recuperação em tempos onde não existia internet telefone celular teleconferência delivery consulta remota sequenciamento genético tratamento de câncer por imunoterapia viagens espaciais clones impressão de órgãos em 3D tratamento da AIDS e nem AIDS superantibióticos nanos robôs pâncreas artificial georreparador de coração entre outras coisas e várias delas criadas nos últimos 10 anos fora isso não acredito na afirmação de que a cooperação entre países acabou essa cooperação não pode ficar pior do que já era ao contrário essa pandemia trouxe de volta valores que já estavam esquecidos como os da solidariedade e o senso de que não se prospera a sociedade e o planeta não prosperarem e o planeta não prosperarem alguns que eram marginalizados ridicularizados negligenciados como o perigo que é não cuidarmos do meio ambiente da sociedade e desvalorizarmos a ciência então com todo respeito deixem os vivedores falar prosperar e viver o 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